oi gente hoje eu tô aqui nesse vídeo é eu tô aqui no velório do meu amigo se fui ele se foi então fiquem com o vídeo aí deixa o like comenta e compartilha e é isso tchau beleza quem é você tio eu sou alguém que vai te comer sai fora o ceboso eu tô ligado que você é esquisito tudo mais tá numa um bagulho bosta mas quem que é esse cara tio eu vou te comer sai fora mas ele nem é mais na tomã ele não é mais ele tá na outra o mike ele não sabe se ele quer ou não ficar na tomã então já não sei ele é meio rodado eu só coloquei o manto hoje porque rapaz o cara que tá morto aí mesmo mas eu vou tirar o chifuio morreu quem que morreu quem que morreu quem que morreu um amiguinho deles aí meio estranho que levava nós para um lugar meio estranho chifuio pênis chifuio merecia morrer mesmo o chifuio foi para o inferno é ah com certeza ele foi para o inferno tá falando que o ramelão ai ramelão não tô falando a verdade graças a deus que ele se foi oh qual você não lembra não que ele foi qual foi qual foi seu bosta mas é verdade calma ai tio é e o ri quimap oh espírito do chifuio vai te pegar viu seu bosta qual que é o nome desse cara aqui é o rama Mó cara de lhama, isso sim, tio Olha o tamanho do pesco... Bicho esquisito da porra Ele é meio desproporcional, tem mó queixo estranho, ó É verdade Você tem que lembrar que ele fez com a Ema Ele chegava na Ema e aí, Ema vai me dar um beijo Ema, 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 cada um com seus problemas Vai ficar jogando... Ô, seu bosta Vai ficar jogando roupa suja aqui no velório Respeita, tio Esse cara é bissecado por mim Cara bissecado por inibido De jeito que já tá pior não fica Eu tava sentando no... Eu ia sentar aqui É isso, vai É que ele tava conversando comigo Ele falou que ele tem loucura na cabeça Ô, cês tão aí no... Sai daí, tio Aí é coisa do lado aberto O meu pé tava na cara dele O velho que batia nos meninos Ô, maluco Cê não tem o que fazer não, tio Cê vem logo no velório Ninguém merece não, tio Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Eu vou amassar sua cabeça mais amassada do que já é O filho é da... Certa aí, cara Fica se espegando o meu Takemichi O meu amigo Takemichi não, seu filho da puta Ô, casutora É, não tem como você expulsar esse cara, não? Sim, é verdade Eu acho que eu vi o espírito ali, ó Meu amigo Takemichi Eu acho que eu vi o espírito ali Olha ali o Drakenau Tava conversando com o Shifuyo, palhaço Quê? Mas o Shifuyo Tava cantando pra ele Tá vendo bicho O Shifuyo adorava quando eu cantava pra ele Eu sei que lá de cima ele tá me ouvindo Não, ele tá lá embaixo Ele não foi lá pra cima ainda não O cara tá realmente ele sentindo falta dos Shifuyo, cara Esse cara aí tá sentindo realmente... É, sério Ele foi lá Eu conversei com ele É um anjinho lá do inferno, ele falou Você foi no inferno conversar com o Shifuyo? Ele veio falar comigo, tio Ô, galera Falando do inferno Chegou um cara estranhão aí Ah, mano De novo esse cara, velho Esse cabeça de esmalte, ele tá me irritando Se é loirinho, se é loirinho Não, não Tá vendo que ele é moreno? Ah, seirinho gostoso Esse cara é estranho, mano Esse cara é obcecado Esse cara é obcecado Ô, Casitora Você vai tirar esse bosta daqui quando? Não dá não Não suporto não Sai fora Graças a Deus Obrigado, senhor Foi tarde, mas levou Você tava torcendo pra ele E pra onde? Pro inferno Vou falar a verdade Não vou mentir Por quê? Talarico safado Porque ele me talaricou Tava querendo trair todo mundo Querendo colocar... Talaricou quem, tio? Você queria pegar a Ema Quando eu tava com ela E quando ela tava com o Draken É mentira? Você é talarico Você que foi talarico Era a obra do Chifuio, cara? Tô te falando Calma aí Não era não Não era não, tio Que eu fiquei sabendo Por favor Por favor Não! Não, filha Pode fazer isso Ele tá falando Ele tá falando que ele tava torcendo Pro Chifuio e o I Mas eu também Caralho Eu vou sair daqui Vou chorar Amigo Ai, cara Eu tô no lugar errado Eu vou chorar aqui na árvore mesmo Porque o outro tá lá Amigo Eu não gostava tanto assim de você Cara Mas ele vai fazer falta Essa galera é estranha Eles são todos estranhos Ele tava Eu não queria que o Chifuio fosse assim Ah, tu viu o gritinho? Tá deixando o cara aqui atrás dele aqui Sai fora, caralho Ô, galera Vocês já pararam pra pensar Que tem um monte de gente Vendo a palhaçada que vocês estão fazendo? Olha aqui Ainda bem que tá morto É verdade Não era a hora, né? Foi mal Mas você não tá vendo ali, não? Você não tá vendo ali, não? Não, não O Jorge Ali o Jorge, ó Que Jorge Lá atrás Galera, tá vendo isso aqui, ó Esse ramo é maluco Esse ramo é maluco O que foi que aconteceu? O que ele fez? É porque ele quer Ele quer fazer isso aqui com você, ó O que acontece? Sai pra lá, rapaz Sai pra lá Ele quer só pegar o seu botiquim Qual que é o problema, cara? Ah, é Só que esse pedaço de ferro na mão, hein? Toda hora você anda com isso, hein? É porque eu tirei da bunda do Takemish Vixe? Eu pensei que você tava negociando com ele pra voltar pra Valhalla Não, ainda mais com aquele cara torto ali que eu conheci hoje Sai fora Olha, se você ver O caso é melhor do que ele ficar na Tomã Porque só tá ele e o Draken na Tomã Mas é o que basta, né? É, não É os dois melhores O Draken é o melhor? É, no caso eu sou o melhor que eu carrego ele, né? Ele roubou a ima de você, né? É, então ele é melhor que você mesmo Ah, a gente dividiu a mesma Periquita O que é isso? Eu tô falando da minha mãe, ô desgraçada Deixa eu quebrar, hein? É verdade, a gente tá falando da imã de você Galera, tem uma aranha vindo atrás do Mike Eu vou vazando Ele queria fazer uma coisa comigo, cara Ele queria me dar beijos e amor Que bicho estranho Essa galera tá baitola mesmo, tio Ô, base! Você tá estranho, tio Não, eu tenho ótima notícia pra você É Pera aí, eu já volto Eu vou ficar no mato e te mostro Tá, mas aí, um segundo Isso não vai ser coisa boa, não Eu não espero nada desse cara Vai ficar bem aqui de boinha Ah, não! Não, não, não! Não, não, não! Sai fora! Não, não! Você não vai Só da Tomã agora Que da Tomã, tio? A única coisa que eu queria era o Chifu e morto Agora, só da Tomã Agora a gente vai dar um palco Agora eu quero você morto O que você acha disso? Não, não, não faz isso, não Eu acho que o próximo vai ser você, não é mesmo? Não, não Eu não fiz nada pra você, cara Eu vim aqui só pra dizer que eu te amo Sabe esse negócio aqui? Por favor Sabe qual que é o nome dele? Ó, ele quer me enfiar o pau Ele quer me... Calma, ele quer me dar uma passada Não, sabe qual que é o nome? Sabe qual que é o nome disso aqui? Qual é o nome? Taca-lhe Qual é o nome disso aí? Taca-lhe o pau em você, filha do... Ah, ele bateu no campo! Desgraça de moleque Ele voltou pra Tomã não, tio Você não voltou não Porque só tem eu e o Trak, eu e o Trak E a gente tem que aceitar você Voltei pra Tomã, voltei pra Tomã Eu voltei pra Tomã, tô na Tomã agora Tô na Tomã Você tem certeza que você quer ficar na Tomã? Ai, eu quero Tem certeza? É que eu fiz uma listinha aqui, ó Pena que querendo é poder É que eu fiz uma listinha de... De pessoas que eu ia matar E... Tomã tá em primeiro, hein Tomã tá em primeiro, hein? Ô, a gente vai ficar contra você, né? A gente vai meter um pau em você A gente e quem que você tá falando? Eu não tô entendendo... Vocês não vão fazer nada Eu não tô entendendo nada, não Ele não vai entrar em... Pô, a gente toma nenhuma, não Tá eu e o Draken Quem manda nessa pô, sou eu Você não vai entrar, pivete do cara Eu já saí por causa de você daquela vez Agora não vou deixar você entrar Que agora que o Mike não tá Ele não manda em... Pô, a gente toma nenhuma Toma no cu, ó, pai Me respeita Respeita a minha gangue perigosa Ó, vou te falando o bagulho Caso do Tora tá já andando com aquele pivete ali Que eu nem sei quem é Vai dar ruim, tá? Não quero o Caso do Tora perto muito de mim, não, fi Tô achando que vai dar ruim Essa galera aí é perigosa, hein? Isso é inimigo da Tomã, tem nada a ver com isso Eu sou inimigo de todo mundo, só pra avisar, só É, mas você sabe que comigo você não aguenta, né? Já começa aí Eu aguento com todo mundo Que eu sou o Mike mais poderoso de todos Tio, vou até... Ó, o Cabeça Quadrada tá ali, ó Aí, o Mike tá falando que bate em todo mundo, viu? Mike falou que vai bater em um por um Não reparou o que tava acontecendo aqui, não? É Tem que tomar Valhalla? Eu entrei, João Você não me obedece Eu vou ficar na Tomã pra quê? Só tinha você de membro Aquele merdinha querendo voltar ali, ó E você não obedece Voltei, já, voltei Só anda com esse bolo Voltou? Eu tô saindo dessa, tá, galera? Pode deixar Eu vou ficar... Com esse daqui? Eu não fico nunca, fi Vem aqui que eu vou te mostrar um negocinho Tô esperando aqui, tô esperando aqui Tá Mais um que entrou no mato pra dar o cu, eu acho Não é possível Fiquem inventando essa porra Quero só ver o que vai acontecer Drakin? 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 Qual foi? Cadê? Cadê esse cara? Ô, Drakin! Eu vi o espírito Eu vi o espírito Eu vi o espírito Ele tava atrás de mim Ele tava... Ele tava correndo Viu... É o Shifuyu, tio É o Shifuyu É o Shifuyu O Shifuyu quer voltar, hein Não vamos deixar isso acontecer, hein Sim, sim Kisaki! Transcrição e Legendas por Querida Criança